Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeozão de Free Fire, mano, hoje dia 19 de agosto E cara, tem uma novidade muito bacana, tá? Eu vi essa novidade no canal do Snap, do meu parceiraço aqui do YouTube Inclusive o link do canal dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado É a notícia sobre o Free Fire Max, mano, o que é o Free Fire Max? O Free Fire Max é um Free Fire melhorado, né? Com gráfico melhor, com umas animações mais bacanas, igual vocês estão vendo aí na tela Esse aí seria o Free Fire Max, mano, com essas animações muito top, né? E chegou para o Brasil, porque a gente conseguia jogar Free Fire Max, mas só se você tivesse uma conta do servidor Latam ou da Indonésia, né? E agora parece que ele vai chegar para o Brasil definitivo e para isso você precisa fazer um pré-registro Você tem que fazer um registro antecipado para você poder ter acesso ao Free Fire Max Vai rodar no seu celular, mano? Não sei, né? Faça o pré-registro e depois você baixa ele aí, porque como ele tem uma qualidade melhor, pode ser que não rode, beleza? Mas como é que você vai fazer para baixar ele? Como é que você vai fazer para você fazer o seu registro para você estar participando do Free Fire Max? Mano, é isso que eu vou te explicar nesse vídeo Então já deixa aquele likezão aí, se inscreve se não for inscrito, ativa a notificação para dar essa força, beleza? E bora para o vídeo Bem galera, vou entrar aqui, ó, estou aqui no meu emulador, mas você pode fazer direto no seu celular Vou botar o link para você estar acessando e fazer o registro, vai estar aí na descrição também do vídeo, beleza? Vou entrar aqui no emulador, deixa eu minimizar aqui, fechar aqui, ó Você vai entrar no seu navegador aí, quando você clicar no link, você vai direcionar para esse endereço que já está aqui, ó FFmaxbeta.us.ff.garena.com, tá? Você vai entrar nesse site e você vai precisar fazer login com o seu Facebook Ah, mas a minha conta não é Facebook, tem como eu testar? Mano, infelizmente não Assim como o servidor avançado, esse servidor aqui do Free Fire Max é para quem tem a conta registrada no Facebook, beleza? Mas se eu posso criar outra conta, pode, mano, você cria uma outra conta no Facebook Vem aqui e faz o registro, que aí você vai conseguir baixar ele se for liberado, beleza? Ó, o registro da versão beta, test de closed beta, ou seja, teste fechado da versão beta do Free Fire Max, tá? O cronograma aqui, o registro feito dia 22 do 8 às 23 do 9 E o servidor vai ser aberto dia 23 do 8, dia 22 aberto para fazer inscrições e fecha dia 23 Versão teste, aqui ó, qual a versão teste? A versão teste vai ser o do Free Fire Max, a versão de teste para que os jogadores tenham oportunidade de testar o Free Fire Max, tá? As regras, usar o código de ativação para acessar a versão teste de closed beta Free Fire Existe um número limitado de código, ou seja, não é todo mundo que vai fazer o registro que vai garantir que você vai conseguir, beleza? Então fazendo o registro, você vai no dia, quando for liberado, você vai receber um código E esse código você vai usar depois que você baixar o aplicativo Você é igual o servidor avançado, você vai baixar o aplicativo Quando você abrir o aplicativo, no caso do Free Fire, né? Free Fire Max Vai interferir na sua conta? Não, tá? Então você vai baixar o aplicativo e depois que você baixar ele Quando você for fazer o login, ele vai pedir esse código E você vai colocar esse código, beleza? Então, interessado, só fazer o login aqui com o seu Face, tá? Não interfere na sua conta principal, isso aqui, tá? Então você pode fazer de boa Você clicou ali, ó, fazer login com o Face Você vai ser redirecionado para uma tela Onde você vai ter que colocar aqui os seus dados, tá? Seu nome completo, seu e-mail, o número do seu telefone Isso aqui tem que ser perfeitinho, tá? Eu vou cadastrar aqui Vou embaçar aí pra questão de segurança, né? Você vai colocar seu nome completo Você vai colocar o seu e-mail Um e-mail válido, o importante é isso, tá? Não pode criar um e-mail qualquer não, mano Faça o e-mail que você tem acesso, ok? O número do seu telefone Todo mundo tem telefone impossível que você não tenha, né? Mas se não tiver, coloca o nome do seu pai, da sua tia, do seu irmão, tá? Beleza, e depois é só clicar aqui em juntar-se agora Clicou em juntar-se agora, mano? Agora você só aguarda e pronto Já estamos inscritos Agradecemos sua inscrição O código de versão será enviado a partir do dia 23 Ou seja, do dia 19, 20, 21, 22, 23 Quatro dias, tá? E vai ser possível baixar a versão no dia 22 do 8, tá? Então, dia 22 vai ser, deixa eu ver aqui Vai ser no domingo, tá? Então, a partir do domingo Você vai conseguir baixar aqui Se você for selecionado, tá? Não é certeza Mas quanto mais rápido você fizer a sua inscrição Você pode baixar e ser ativado aí, beleza? Então, corre, já clica no link aí Já vai lá, já faz a sua prescrição, beleza? Curtiu a novidade, mano? Já deixa aquele likezão Quer mais novidades, mano? Quer saber ficar por dentro aí Do mundo de preparo dos eventos e tal? Se inscreve aí e ativa a notificação, beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Galerinha, só mais uma coisa, mano Se você ainda não tem o Kawai, cara Me dá essa força aí, mano Eu tô precisando muito da ajuda de vocês, hein? Então, clica aí no link aí Se você não tiver Ou manda pra alguém que não tenha Pra que ele possa tá baixando o Kawai Utilizando meu código aí Ele vai tá ganhando uns trocadinhos E a gente aqui também Pra tá melhorando aqui o nosso canal, beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Agora sim, fiquem todos com Deus E eu, ó Fui, valeu! Eu vou ficando por aqui E aí